Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. A minha resenha de hoje é sobre o livro A Melodia Feroz, da escritora Victoria Schwab. Publicado pela editora seguinte, esse é o primeiro volume da série Monstros da Violência, composto de A Melodia Feroz e Dueto Sombrio. Essa é a primeira vez que eu leio um livro da escritora Victoria Schwab e eu admito que eu sou o tipo de leitora que compra muitos livros pela capa, mas no caso de A Melodia Feroz foi o título e o nome da duologia Monstros da Violência que chamaram a minha atenção porque eu fiquei curiosa para saber como que a escritora conseguiria relacionar violência à música. Neste livro há uma cidade chamada Veracidade, onde a cada ato de violência acaba gerando um monstro de verdade. Esses monstros são os Corsais, os Mauchais e os Sunais. Os Corsais são sombras carnívoras que surgem de crimes que não envolvem mortes. Os Mauchais surgem de assassinatos, possuem aparência monstruosa, têm os olhos vermelhos, os ossos negros e se alimentam de sangue. Já os Sunais são monstros raros que surgem de grandes massacres. Eles parecem humanos, mas utilizam a sua melodia para atrair e se alimentar das almas das pessoas que cometeram crimes. Veracidade é dividida entre dois lados. O Lado Norte, liderada pelo impiedoso Calum Hacker, pai de Kate Hacker, e o Lado Sul, liderado por Henry Flynn, pai de Auguste. A introdução deste livro é extensa, o que possibilita o leitor compreender e se aprofundar nesse universo. A narrativa é dividida entre Kate e Auguste, que mostram dois personagens com personalidades opostas, mas com interesses em comum. Kate perdeu a mãe muito cedo e a ausência do pai a deixa desconfortável. Ela sente que precisa chamar a atenção de Calum para que ele a ame, sendo tão cruel quanto ele, tendo atitudes tempestuosas e impulsivas. Por outro lado, Auguste é um dos três sunais existentes que não tem muito contato com o mundo exterior. Ele é super protegido pelo seu pai Henry, que a primeiro momento não quer que sua identidade seja revelada. Porém, quando Kate retorna ver a cidade e decide estudar na Academia Cotton, Henry e Leo, que também é um sunai, irmão de Auguste, e comandante da Força-Tarefa do Lado Sul, a FTF, eles acreditam que ter alguém infiltrado do lado inimigo pode ser satisfatório para ter o controle dos dois lados, e pede para Auguste se passar por humano como um aluno da Academia. Eu admito que quando vi a narrativa alternada entre Kate e Auguste, eu pensei que haveria um romance entre eles, mas a escritora Victoria Schwab prioriza o fato de a violência ter se tornado um grande mal para a sociedade, fazendo uma conexão com o mundo real. Henry tenta manter o seu lado de forma pacífica, enquanto Calum usa de artifícios como o pagamento por proteção contra monstros, oferecendo colares aos seres humanos. Porém, nenhum dos dois lados está tendo progresso em sua liderança, e as regras estão prestes a se quebrarem. Kate e Auguste ficam presos nesse conflito pelo poder, sendo vítima de situações maléficas de monstros e pessoas que não esperavam. À medida que a aproximação deles evolui, a revolução entre homens e monstros cresce, mostrando para Kate e Auguste que suas vidas nunca mais serão as mesmas. Bom, leitores, essa foi mais uma resenha aqui no canal do Paraíso dos Livros. O segundo e último livro da série, o Dueto Sombrio, já está na minha meta literária desse ano, e em breve eu volto para contar o que eu achei para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal, e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!